Tem várias questões para a gente conversar, afinal, bombando de números de dados americanos para a gente conversar. Hoje eu queria exatamente começar falando num desses indicadores da economia americana, que a gente viu ser divulgado agora, que trouxe um grande impacto essa semana, foi a questão da inflação recorde por aí, perspectiva, não tem jeito de fugir do possível aumento mais forte de juros por parte do Fed, ao mesmo tempo o emprego segue em alta, hoje dados de vendas no varejo também acima do esperado, até fiz essa pergunta agora há pouco para o Gani, que eu fiquei muito confusa, números aí que indicam uma inflação até maior, porém, acabando não impactando tão negativamente os mercados assim, mas eu queria a tua visão, como que esses indicadores e toda essa cautela aí com uma possível recessão nos Estados Unidos podem acabar realmente trazendo algum tipo de impacto, se você acredita que isso vai acabar refletindo até no comportamento dos investidores? Boa, bom, o que eu penso é que assim, os indicadores da economia americana, eles vão realmente gerar essa confusão na cabeça de todo mundo, né, isso aqui eu imagino que a gente espera que os próximos dois, três meses, você tem uma economia desacelerando, você tem ainda alguns setores, alguns vetores que ainda continuam fortes, que a gente falou do emprego, hoje o dado de vendas do varejo veio acima do que o mercado estava esperando, lembrando que, poxa, 67% do PIB americano depende, é dependente de varejo, então o varejo aqui é muito importante, né, e esse dado ganha uma relevância num cenário de desaceleração, né, e isso mostra, de certa forma, que o FED não está conseguindo controlar a demanda, né, ele não vai conseguir controlar o lado da oferta, mas controlar o lado da demanda e, consequentemente, segurar a inflação. Por outro lado, aí o agenda também teve o da confiança do consumidor, que acabou mostrando uma melhora depois de ter feito mínimas, né, no último dado, mínimas de 20 anos, inclusive. Por outro lado, você tem vários indicadores que mostram uma desaceleração da economia americana, a confiança do consumidor, que eu falei que melhorou um pouco, ela ainda está, sim, em patamares bem lá embaixo, né, pedidos nas novas fábricas, todos os indicadores de manufacturing, de indústrias muito baixos, então, assim, você tem esses dados dúbios da economia americana, os próprios balanços dos bancos, com exceção do Citibank, todos eles vieram um pouco abaixo do que o mercado estava esperando e também demonstrando e reforçando esse receio que se tem com mais aceleração da economia americana. Agora, obviamente, o mercado fica tateando até onde isso já não foi precificado, né, a gente consegue facilmente elencar aí cinco vetores negativos para o mercado esse ano, a questão geopolítica, desaceleração na Europa, na China, novos lockdowns lá na China, desaceleração nos Estados Unidos, e aí você vai elencando, e está fácil elencar, né, está muito presente, está na cabeça de todo mundo, ou seja, talvez isso já esteja priced in, né, ou seja, já esteja precificado, é isso que eu acho que o mercado começa a tentar entender, ainda que prematuramente, e vai tentar especular com isso.